Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, mano, e sejam todos bem-vindos a esse vídeo dessa vez, tá vendo o canal, galera? Mais um vídeo da nossa série aqui, mano, Minecraft Aventura, né, mano, esse survival que eu tô trazendo pra vocês Depois da gente ter visitado o mundo do Flip Neto, né, galera? Vocês gostaram que a gente visitou? Quem sabe a gente não volte lá e faça mais uma visitinha, que tem uns lugares que eu não visitei ainda Né, mas se vocês gostarem muito e quiserem que a gente volte lá, a gente volta, beleza? E eu ouvi um barulho quando eu tava dormindo à noite, galera, que quando eu estava... Eu não consegui minerar nada, né, galera? Porém, eu tenho um projeto já da nossa casa na minha cabeça E eu ouvi que tinha alguém dormindo numa casa aqui Ih, veio um Bruno Blanco lá do mundo do Flip Neto, será? Ai, caraca O que você tá fazendo aqui no meu mundo? Você acha que eu não te vi, não? O que é que eu me vi? O que? É... Tá vindo aqui no mundo fazer o que aqui? Eu não posso ouvir, não Ah... Não sei se a galera quer muito você pra assistir aqui também Ah, então beleza, vou embora então, né? Não, fica Tô renegado, né? Ah, que dó de você Bom que você tá aqui, a gente vai poder... Ó, o episódio de hoje é focado no quê? A gente vai fazer o projeto da nossa casa Quer dizer, minha casa É, então beleza, né? Não vou... Eu vou ficar com esse ferreiro aqui que é melhor pra mim, que tal Projeto da nossa casa Mas eu vou ter o meu quarto individual Tá bom então Bom, como a gente não tem muitos recursos agora no início, por quê? Porque é início, né? Ainda dá série, né? A gente tem que mirar e pegar muito item A gente veio num lugar tipo bom aqui, que é um lugar plano, tá ligado? Tem uma vila do lado aqui, dá pra usar as plantações deles, tudo Não que eu esteja abusando disso, mas... Ah, eu nem te mostrei, né? Eu tenho um cavalo Olha o meu cavalo É, na real eu não tenho um cavalo Eu só prendi o cavalo aqui e ele comeu todas as minhas maçãs e ele ainda não gosta de mim Viu? Você sabe como tomar, né? Não sei, eu dei maçã pra ele E eu subo em cima dele e ele tem que parecer uns coraçãozinhos Mas ele não me ama É, só você ficar olhando assim pra frente dele Até... Até aparecer Eu tô olhando, ó, ele não me ama Ele não gosta de mim É só você ficar olhando Gosta de mim, cavalo! Tenta acompanhar a cabeça dele, fica olhando Calma! Ele gosta de ser encarado, calma Tô encarando, viu? Ele me encarou e me jogou pra frente Meu Deus, esse cavalo tá difícil, eu gosto dele Olha lá Tô encarando, tô encarando Ih, ele gosta de mim, eu tenho um cavalo! Mas eu não tenho célula A gente precisa de couro, né? Eu tenho! Um Eu acredito que não deve pra fazer com couro uma célula Ô, meu querido, abre um pouquinho por lá Obrigado, eu preciso sair Thank you Calma que eu vou tirar aqui pra você não fugir Que eu tô de olho, eu sei que você vai querer fugir Mas vamos botar o projeto da nossa casa aqui agora Tá Eu tô pensando em fazer por aqui, ó Tá ligado? Vamos fazer por aqui O que que você acha? É, bom Tem madeira ali É, gente, tem bastante recurso Tem água aqui Então vamos fazer o seguinte Tá Eu vou pegando madeira Enquanto você tira essas plantinhas aqui de cima Beleza? Tá É, você pode começar Não tem nenhum material pra você, não Ah, então beleza Vou fazer aqui, beleza Arragar com a mão mesmo Mas não existe coisa pra tirar uma planta Tem que ser com a mão Ah, esses caras que não jogam Minecraft Tem que ensinar tudo Ainda bem que ele não tá me escutando Uhum O que foi? Nada não Ah, que bom Deixa eu pegar o machado Fazer o machado Meu Deus O que que você fez? Você quebrou Não, tem uma família de galinha aqui me seguindo Meu Deus O que que você fez? Não mata as galinhas Meu Deus Ele vai matar A galinha me deu um ovo O que? É que um ovo Cadê? Deixa eu ver Um tanto de galinha Comida Não Não me bate Eu quero Eu quero a galinha Não, volta aqui Mas eu tô com fome Oh Pera aí Ih, vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir Antes que a noite é essa Mais um ovo Para de procriar as galinhas Caramba Elas não gostam de você Por que não gostam de mim? Por que não? Pega aqui, ó Vem aqui Eu tô rápido Vamos dormir Antes que venha bicho Olha ali tua cama Essa aqui é a minha Ela não consegue dormir ainda, né? Ainda tem o sol aqui Ah Fica quieto Não foi esse trabalho Que eu falei pra você, né? Meu Deus Eu dei uma Gente, eu dei uma função pra ele Que era tirar esse latinho Pega as madeiras aí Então E ele ficou Minha galinha Minha galinha Olha o ovo Olha o que eu faço Com esse ovo Que a galinha me deu Aqui Esse ovo Eu jogo ele E nem pra você me dar Nossa Sai de cima da minha Craft T E aí pro galinha Ah Beleza Eu peguei duas pedras Eu preciso de três Eu sou muito Eu sou burro Eu percebi isso Uma abelha Ih Uma comia Agora tá de noite Tá de noite Corre, Gabriel Corre Ai, caramba Eu tô pegando pedra Sendo que tem pedra Eu posso pegar nessa casa Eu sou bem burro Agora que eu percebi isso Parabéns Eu sou bem burro Ah Posso descansar um pouco Nossa, eu já tenho meu quarto Pra não ter que dividir Esse mesmo espaço Aqui com você Ai, caramba Bora, bora, bora Cadê? Vamos pegar bastante madeira Vamos fazer aqui A gente tem que construir Pra ficar legal a casa Entendeu? E eu vou querer que os inscritos Que estão assistindo a gente Comentem se ficou legal Que vocês falam assim Ah, ficou ruim A gente vai destruir a casa inteira E vai fazer outra casa Vamos pegar umas madeiras aqui Ai, caramba O que? O que que foi? Ah, e mais uma coisa A gente não vai voltar No mundo flipnet E roubar a Coriza Você entendeu? Tá bom então Você não tá pensando em ir lá E tentar roubar a Coriza, né? Não Gabriel, Gabriel Gente, ele tá Ele cismou com a Coriza Por que que você quer Ele não espirro? Não, a gente não vai voltar lá E roubar eles A gente arranja Os nossos próprios cachorrinhos aqui Vai ter nossos dogs Quer dizer, eu vou ter dog Não, você não vai ter Não, você não vai ter Sou Fora parte aqui, né? Ah, você tá aqui É porque Os inscritos pediram pra você participar A galera que assiste a gente Quer ver você aqui Não sei por que, na real Ah, eu matei na galinha Você matou a galinha? Isso, meu garoto Você sabe que a gente vai ter que matar Essas galinhas Porque a gente precisa de comida, né? Você tá ciente disso Você tá ciente disso, né? Não é Tá, peguei 51 madeiras já 51 madeiras? Tá, é Você podia tirar essas galinhas daqui, né? Pega as sementes E tira elas daqui Não, eu vou matar todas Calma Vamos fazer a marcação Aqui, ó Aqui e aqui vai ser a porta Então Vamos fazer a marcação Ah, aqui e aqui vai ser a porta Parabéns, Eriks Abelha? É, tem abelhas aqui Aqui vai ser Aqui vai ser tipo Um pilar tipo duplo assim Quê? A abelha comeu a minha flor Quê? A abelha comeu a minha flor Deixa que eu mato a abelha Que isso? Que tamanho da abelha é essa? Ai, caramba Mano, ela quer te matar, velho Ai, meu Deus do céu Corre pra água Pera aí Oh, ele estragou, mano Calma que eu preciso fazer o projeto da minha casa Quer dizer, da nossa casa Eu consigo falar a minha casa Tá, vamos lá Vamos arrumar aqui Tá, vai ser esses dois pilares aqui na frente Bonito Só que isso aqui eu quero trocar por vidro, galera Tá? Aí a casa vai começar mesmo aqui, ó Vamos ver Quatro Cinco Um, dois, três Quatro Cinco Beleza Ali vai ter um pilar também, galera Olha a diferença, galera Eu aqui projetando a nossa casa E ele brincando com uma abelha Olha isso, mano Caramba Que sensacional, né Você brincando com uma abelha Enquanto eu projeto a nossa casa É Eu podia pegar madeira, então, né Ó Dá aí, manchada As abelhas reproduziram Você fez elas se reproduzirem Ué, mas ele produzia pra gente, então Nasceu uma abelhinha Você acabou de fazer nascer uma abelhinha Era essa a sua intenção? Trouxe uma abelhinha pra esse mundo? É, sim Ah, entendi Era a sua intenção trazer uma abelhinha pra esse mundo Vamos lá E foi Agora aqui Vamos lá Um Dois Três Quatro Vamos fazer cinco de altura? Cinco Eu vou fechar e vai ter segundo andar, galera Vai ter segundo Nesse episódio, pelo menos, o primeiro andar A gente Já deixa Pronto Um tá mais alto que o outro ou não? Tá Parabéns, velho Não sabe fazer conta, né Caracoles Ui Eu dei Aqui Madeira Madeira Não fuja de mim, Madeira Obrigado Quebrar aqui Ah E Beleza Agora vamos fazer aqui, ó Tum Óbvio, galera Que eu não vou fazer isso aqui É Gravando pra vocês, né Porque vai demorar Tem que fazer tudo bonitinho e tal É só o projeto Só uma coisa Diga Vai querer fazer o chão de uma madeira diferente Tipo aquela madeira branca ali Dá pra fazer Dá pra fazer Não sei se tem suficiente Acho que tem Tem bastante pra lá É, vamos fazer o chão Eu tava precisando fazer de pedra Mas acho que madeira branca vai ficar mais bonito, né É Fica algo mais diferente Então beleza Pode ser Então pode ser A gente vai ter que pegar Ó, galera Mas basicamente vai ser Tipo aqui Eu quero colocar uns detalhezinhos Os detalhes eu vou mostrar pra vocês depois Eu ia comentar os detalhes agora Mas eu vou comentar depois Tá ligado? Prefio comentar depois pra vocês O projeto da nossa casa Tá ficando tipo Mano Basicamente é isso aqui, galera Ó A gente vai tirar tudo isso aqui de terra Até vou começar agora Tirar tudo isso aqui de terra, mano Ah, deixa eu pegar uma pedrinha ali Da casa dos Dos nossos amigos villagers Espero que eles não fiquem bravos comigo Mas Eu prometo que eu reponho depois, tá, gente Quer dizer, eu não vou repor Mas eu vou Pra vocês me entenderem E Mano, na moral Já vai dando ideia, galera Do que que vocês querem Que a gente faça aqui nessa série Vocês querem que a gente explore Foque em construção O que que vocês querem, mano Que digamos que, mano Eu sou o mestre de arte da construção, né, mano Eu sou o construtor Eu sou o Bob construtor, mano Eu sou o Gabriel, não sei É, eu sou Só o peão aqui mesmo Pra virar madeira Nossa, que dó Você tá falando só o pessoal Fica com dó de você, né Palhaça Galera, não fiquem com dó dele, tá Eu sei que vocês vão Vocês ficam É, porque o Gabriel é isso É, traz o Gabriel pra série Então o Gabriel tá na série Então vocês tem que deixar muito like Vocês não queriam o Gabriel? Trouxe o Gabriel pra série Agora vocês tem que deixar muito like Ah, galera E lembrando, mano Que não vai ser só o Gabriel Que vai participar aqui, tá, galera Eu vou trazer convidados Algumas vezes Em alguns episódios Então Já comentem quais pessoas Que vocês querem assistir O que que foi? Ah, agora que eu percebi Que ele Ah Cai Ah, cai graveto Sim, 7 como se fosse galho É, eu ficava Ficava vendo Uns gravetos no chão É, galera Que ele parou na versão 1.7.10 ainda Que é a versão que a gente Grava as séries Machinas E ele tá parado naquela versão ainda Eu apertei meu Conão de congelar lá O mundo mudou, meu querido Minecraft agora Avançou pra frente É, porque não tem como Avançar pra trás, né Eu acabei de falar Um negócio aleatório Então beleza, né É, eu Olha, eu só vou terminar Quebrar minha pá aqui E já termino o episódio Que nesse episódio, galera O projeto da nossa Ó, terminei O projeto da nossa casa, galera Tá pronto Basicamente, tá ligado Vai ser aqui, ó Onde ali, ó O Gabriel já tá preenchendo Com madeira, ali, ó Vocês tão vendo ele no cantinho aqui, ó Chegar até um pouquinho pro canto aqui, ó Vocês tão vendo ele ali, ó No cantinho ali Pôndo madeira E aqui vai ser a nossa casa, galera Então, mano Já deixa o like, mano Que no próximo episódio Provavelmente a nossa casa Já vai tá pronta Beleza E a gente já vai começar A explorar o mundo, galera Descobrir as novidades aqui Do Minecraft nessa versão, beleza Então eu conto com o apoio de vocês Então, likezão Se inscreve no canal Mano, obviamente Se você não for inscrito, né Ativa o sininho aí E, mano Você tem que deixar o like Eu friso muito no like, mano Porque o YouTube É através do like O YouTube entende Que vocês querem continuar A receber esse conteúdo, tá ligado Vocês param de, tipo assim Não vou mais deixar like O YouTube vai parar De recomendar os vídeos pra vocês Então, mano Ajuda demais deixando o like E, óbvio O sininho tem que tá ativado Tranquilo? Tamo junto Meu Instagram tá aí na tela Pra quem quiser seguir, mano Segue lá E ajuda a gente E É isso, mano O Gabriel vai participar agora Na série com nós É isso, mano Dá um tchau aí, Gabriel Valeu Valeu, galera É isso, mano Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau